E olha, esse fim de semana foi quente, movimentadíssimo aqui na região. Foi enterrado agora há pouco em Aracatuba o corpo do frentista que morreu assassinado no fim de semana. A repórter Viviane Santos já está aqui comigo ao vivo. Oi, Vivi, bom dia pra você. Tem os detalhes pra gente desse caso. Já tem pistas dos suspeitos? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, ainda não. A polícia civil aguarda o laudo da perícia para anexar junto ao inquérito. O que dificulta as investigações, Casa Grande, é que nem cápsula de bala e nem testemunhas foram encontradas no local do crime. O assassinato foi na madrugada de domingo. Reginaldo de Oliveira Cordeiro, de 32 anos, foi encontrado caído em uma rua do bairro Atlântico. Ele levou um tiro no peito. De acordo com informações da polícia militar, ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa, mas morreu ao dar entrada no hospital. O celular da vítima foi apreendido e também vai passar por perícia, mas por enquanto, nenhum suspeito foi encontrado. Voltamos com você, Casa Grande. É, Vivi, quando pega o celular aí da polícia, da vítima, o que que é? Pra poder verificar as mensagens, né? Troca de mensagens pelo WhatsApp, pra verificar ali o Facebook se tinha algum tipo de informação, algum SMS que chegou, porque tudo é indicativo pra um motivo que pode ter causado esse crime e mostrar também realmente quem foi a pessoa que cometeu esse crime. Vivi, obrigado pelas informações, boa semana pra vocês de trabalho e a gente se vê.